Música Garçom, vem aqui na minha mesa Quero pedir um pequeno favor Não tenha medo, pagarei minha despesa Estou morrendo de tristeza e de dor Não tema se estou embriagado Aquela dama que me faz beber assim Se na estrada a vida não tem retorno Ela jamais irá retornar pra mim Só o que resta é afogar-me na bebida Embriagado de amor quero morrer Garçom, amigo, diga aquela fingida Que foi por ela quando isto aconteceu E amanhã quando souberes que eu morri Tenho certeza, meu amigo, eu te prometo Que ela foi dama de vermelho e foi branco Mas amanhã ela será dama de preto Garçom, vem aqui na minha mesa Quero pedir-te um pequeno favor Não tenha medo, pagarei minha despesa Estou morrendo de tristeza e de dor Só o que resta é afogar-me na bebida Embriagado de amor quero morrer Garçom, amigo, diga aquela fingida Que foi por ela quando isto aconteceu E amanhã quando souberes que eu morri Tenho certeza, meu amigo, eu te prometo Que ela foi dama de vermelho e foi de branco Mas amanhã ela será dama de preto Mas amanhã ela será dama de preto Mas amanhã ela será dama de preto Mais da manhã